Eita porra, aí ó, nossa vai, tá no chão é bola Você sangrou? Mas não foi por causa do chute não, foi porque você caiu, né? Thaís, deixa eu colocar a música pra nós escutar, véi Pede desculpa pra Thaís agora Desculpa, desculpa Thaís, desculpa Ah, não, não era eu não, quero pedir desculpa, não era eu não, véi Ô, vem cá, obra boleta portuguesa, vem cá Ah, meu Deus Eu não preciso pagar pra isso, não Fala, menino Vamo lá, que eu tô precisando de um tratamento, sabe? Ah, tá Eu tomei ali o capote, véi Ô, você acredita que o cara pinou tudo ali e eu tava passando de moto e o cara acertou em mim, véi? Um tiro Um tiro? Um tiro de fuzil na minha costela, tá doendo aqui, entendeu? Como você tá andando, menino? Uai, tipo assim, eu acho que eu sou o Deadpool, tá ligado? Que eu tomei um tiro e tô andando, véi Eu tô achando também Tem gente aí, menino? Toma no seu cu, cabeça branca Vambora aí Tô terminando o caminhão aqui agora, você tá... Além do tiro de fuzil, né? Ah, tá doendo Tá bom, mas eu tô brincando Você tem alergia a algum medicamento? Não, eu sou... Iporalérgico Mais fingido que tu, só dois de você Eu sou imporalérgico, eu não tenho alergia a nada, só a buceta, ó Desculpa o palavreado, né? Ai, credo Ai... Credo, que ligeira Você não gosta não? Eu também não gosto não Não gosto não Ok, ô Juro que você... Como é que é seu nome, moça? Oi, meu nome é Alma Alma? Alma, eu acho que se eu fosse mulher eu ia ser lésbica, véi Porque mulher é muito bom, véi Você acha? É Mulher é a melhor coisa que tem Parei pra captar ainda, não Meu Deus do céu Tomei uma água aqui Hein? Já parou? É Ó, presta atenção Olha pra mim Mulher é limpinha Mulher é delicada Mulher tem um jeitinho meigo Mulher se cuida Ai... Vai uma mulher dessa bonitona, véi Casa com... Casa com um homem Véi, barrigudo, peludo, fedido Porco, não limpa a casa, não faz porra, tá ligado? Mulher tudo de bom, véi Mulher tudo de bom Eu tenho medo de homem e de mulher por causa disso aí Se eu fosse mulher eu ia gostar de mulher, véi Entendeu? Esqueci toda essa parte boa do mulher Porque, ó... Ai, 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 ai Que é o... É, não, é isso aí, véi Mas deixa eu te falar, deixa eu te falar Homem, tem essas tirissaiadas tudo e ainda é infiel É chata, é enjoada, entendeu? Ih, é verdade Entendeu? Então, se eu fosse mulher eu ia gostar de mulher também, véi Porque mulher é tudo de bom, véi Entendeu? Ah, é, ai você ia poder trair, não ia ser traído? Não, não é isso É, as do Diogo é maneira também, sabe? Ai, meu Deus do céu Mas vamos deixar... Faz a parte Todas as mulheres são assim Eu não sei que o mundo quer estar vivendo não, viu? Todo mundo bonito, lindo Aham É um otopismo aqui É um otopismo aqui Ô Onde você mora o povo... Por que que onde você mora o povo não escova os dentes? Eu escovo os dentes de cima, né? Não, mas eu tô falando das outras pessoas Ah, tá, é só eu que escovo, o resto não escova É, o resto não escova não é Ô, Mitch Não, na Europa o povo tem uns dentes... A próxima vez que eu te vejo em algum lugar e você me tratar mal, eu vou te matar no próximo lugar, tá bom? Ah, é a Giovanna que eu xinguei? É, sim Giovanna, aqui nós é parça Aqui nós é parça Papo reto Pega aqui na minha mão Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Não, aqui nós é parça Aqui nós é parça Ó, o cara que tá rendendo dos atos aqui, viado O cara do Corinthians tá rendendo dos atos aqui, viado Quê? Deus olha a história do Corinthians Ele disse que tá mandando um monte de moto e tomou um monte de moto de terra Não é, é porque toda... Não! É porque toda vez que eu venho aqui, ó, Thaís quer ficar me batendo Aí eu já venho de capacete pra não ter nenhum tipo de traumatismo crâniano, entendeu? Nossa Ele tá lembrando isso bem a sério, que ontem era 6 horas da manhã e ele tava de capacete, eu cheguei Porque agora eu sou motoquei É culpa minha, né É porque tipo assim, véi, eu de capacete, vocês não me vê, tá ligado? Aí quando vocês me vêem aqui, ó o tanto que eu sou bonitinho, véi Olha o meu brinquinho aqui na orelha, ó Olha o meu brinquinho É, o meu brinquinho O menino da Lacoste Não, não, não pode... O pedzinho da Lacoste que tá aí, de cabelo vermelho Não, aí é... Criança Aí é ele que parece comigo O Fênix, é Tá parecendo alguém, é Meu irmão, é Não, mas ainda é eu que pareço com ele, é ele que parece comigo, entendeu? Ah, oxe, vocês são irmãos, é Que que tá acontecendo aí, rapaziada? Tira onda, pois agora quem não quer sou eu É Quem não quer... Era QR, família? Antes não era não Ué, ae, Elements É isso, tropa do Rafão, Elements na pista, rapaz Bora aí, geral Ou, 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 que que é isso? Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Ó, mano, seu cu, rapaz Ô, matei um cara no hospital aqui, velho, que vem bater aqui um cara de vestido de elementos aqui, de azulzinho, velho Não, relaxa, eu já matei e já dei fuga, tá ligado? Só avisando pra vocês, pra caso aconteça alguma coisa, vocês sabem quem que é Você é louco, o cara vem me, me... Querer me derrubar do meu bagulho, irmão Tu tá tirando, irmão? Tomar no meio do teu cu, viado, filho da puta Vem bater na cara de bandido aqui, vai tomar tiro, filha da puta Não, e eu vou passar lá de novo ainda e vou dar... Vou passar lá de novo e ainda vou dar o tiro nele Vou matar mais um, vou matar mais um, quero que se foda Vou matar mais um, quero que se foda, viado Ô, 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 ô Cê é louco, malandro? É... Quem não quer sou eu Viado Os caras já pegaram os carros e estão vindo atrás de mim, velho Ai, jogou pra me... Jogou pra me... Me atropelar, cês viram? Fudeu É... Quem não quer sou eu Ô, TH, sua... Sua imitar tá comigo aqui, já Já é É... Quem não quer sou eu Carai, tu vai tá tendo alguma coisa nessa... Nessa fazendinha aí Muito ruim Viado Viado O bagulho estralou ali, velho O bagulho estralou ali, velho O bagulho estralou ali, velho Mas o deles ali já tomou no meio do cu, velho O cara botou a zaga pra voar aqui, mano Cê é louco, Fijota Saí do hospital e o cara me deu o maior bicudão da moto, velho Só rasguei na cabeça Brau Tá ligado? A zaga azul A zaga azul voaram Ô, Milena, essa urus aqui é sua É sua? Salve, Dudu Azul, o cara vai pagar resgate Mas é do Corinthians, então desmancha Foda-se Eles deram o vaso dos caras aí na frente Qual é, Bituca? Vai desmanchar a minha moto aí, teu viado? Vamos também Ai, uai, aí não Você quer me matar, uai? Viado Viado, viado Eu rebentei o cara no hospital Eu falei, meu, deu um tiro no meio do crânio dele, filho Ai, Bitu, tu tá com a mira, então? Não, desgramei ele Ô, não, Birutinho, não tá com a mira não, né Porque a mira eu sempre tive, né, viado? Não tem como, velho É, o Biruta que tá com essa mira, cara Ele bota a capa na cidade, velho É, agora você é foda, Bituca Ô Não, Bituca, você... Quem que é os cara que usa... Até o barulho já falou, já Quem que é os cara que usa... Azul Quem que é os cara que usa bermudinha da Elements? Da Elements, azulzinha Ah, é fã, é fã do Jagatá Não sei, o Jesse... Então Foi desse cara aí que eu matei, desse povo aí que eu matei, velho O cara me derrubou da... Você não matou o Jesse, não, velho? Não É esse que fica com essa roupa aí, velho Mano, eles eram uma tropa, fi Estavam uns 10 lá no HP lá, fi Aí um veio e me derrubou da moto Eu já levantei, já brau na orelha dele Já muntei na moto e fui embora, fi Eu não sou igual o TH que fica gadando no HP Eu mato os cara lá mesmo e foda-se, tá ligado? É isso mesmo, é isso mesmo É, o TH gosta é de rumar mulher no HP Eu gosto de rumar tiroteio Aham Você gosta de ficar escutando negocinho na sua orelha Aham, é isso mesmo, é isso mesmo Você gosta de TH no GFzinho, miado? Passei Passei Ô, você não vendeu... Quanto que foi? Não, você não vendeu o M-TAR que eu te dei de presente não, né, velho? Não Quanto? 22? Aham Passei Passei Ô, essa é minha moto, cara Não é não, cara Essa moto é outra Meu, minha moto é igualzinha essa aqui Pegou aquela agora ou me te tirar? Eu fiz de tudo, aham Gastei 260 reais o cupom PETRICCIA, vi aí Ah, pô Tô puto aqui, velho Inclusive quem que já fala pra geral aí mandar livepix aí, velho Tá em live aí, Bituca? Então fala pra eles mandar livepix aí pra mim e pra você Livepix pro MIT aí, rapaziada Não, pra você também, pra você também Tá dando quanto aí, o MIT, esse cupom de desconto? De 289 pra 260 Ah, pô da PETRICCIA o meu tá dando mais, MIT É? Você tem cupom, Bituca? Eu tenho 30% Tenho, cara Ah, não é possível, velho Caralho, não consigo, velho Você tem que divulgar esse cupom Bituca seu aí, velho Tô saindo agora do trampo, vou chegar em casa, nossa Demorou, cara, então é nóis, mano Qual o canal da Mims aqui? A Milena não faz live não, mano É... Quem não quer subir? Esse aqui também é? Esse é pra desmanchar? Ô, essa M2 aqui é pra desmanchar? Essa M2 Competition aqui? Rapaziada, o cara sentou na jabiraca, fi, quer ver? Tem essas... Ô, 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 o que que é isso? Bom, elementos na pista, rapaz Bora aí, geral Ô, 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 o que que é isso? 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 Toma no seu cu, rapaz Chupetão, voz de ranzinza, seu duro, viado, filho da puta, CLT, pau no cu, randal, desconhecido Ninguém te conhece, pau no cu, CLT, pobre, fudido, duro, sua mãe tem dengue, aquela vagabunda desgraçada, seu pai é caminhoneiro Fica traindo sua mãe na pista com... Ô, Milena Isso aí, mano Isso aí, mano Isso aí, mano Isso aí, mano Não, ele tomou só o tebulefe, esse ranzinza do diabo Lerdão, filho da puta Tirou depois, agora quem não quer sou eu É... Quem não quer sou eu Não, xinguei até a quinta geração do cara, velho, esse cara nunca mais vai querer graça, velho No meio de 30 amigos dele quis pagar de brabo, tomou o tecão na boca pra ficar avião e ainda dei fuga e vim embora, velho Por quê? Porque ele é uma puta Ele é uma puta, uma vagabunda, uma desgraçada, uma puta masoquista Que a gente bate na cara e ele acha bom E fica quieto Puta masoquista ele, entendeu? Putinho Quer que pegue sua maleta de dinheiro aqui? Não, não precisa não Minha moto acabou o barulho Tira onda, pois agora quem não quer sou É... Ô, quem tá aqui no desmanche que tem o negócio de chapéu aqui? Me lança aí pra pôr um capacetão Vou escrever chapéu cinquenta, eu coloquei chapéu cinquenta Você tá indo pro seu AP, FJ? Tá, vou brotar aí Me espera aí pra nós andar junto que os cara tá atrás de mim Os cara tem um Supra branco, tá ligado? Vou aí pra me trocar de roupa O BK só quer saber de... Não, o BK agora ele é o Toretto, viado Agora ele é o Toretto Eu te pego aí Tô chegando aí já, calma aí Eu fiz de tudo, mas já era tarde Quem não quer sou eu É... Quem não quer sou eu É... Quem não quer sou... Mano, hoje eu enrolei muito pra abrir live, né, rapaziada? Eu vacaiei, né, mano? Eu vacaiei, velho Eu abri no live meia-noite, velho Daí o engajamento vai lá no cu, né, velho E aí, TRK Calma aí que não dá pra pôr música agora que nós tá em modo alerta aqui Que os cara tá me perseguindo pra querer me matar, tá ligado? Bora Monta aí que eu vou só trocar de roupa ali, que os cara tá atrás de mim Ô, FJ, é um Supra que chegou aí? Um Supra branco? É eles, é eles, deixa eu achar os outros aqui É eles, é eles? Aham, aham, troca a roupa logo Ai, esses filha da puta da telã no esquisito, velho Tá, 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 o Bugs O Bugs, fica com a arma apontada, tá? Nossa, fala pro Bugs ficar com a arma apontada, velho Senão eles vão me matar Viado, eu desci em vez de subir, viado Eu ralei, eu ralei, eu peguei o Supra e ralei Onde você deixou minha moto, seu viado? É, sua moto tá aí Aí aonde, seu gay? Tava aí do lado do Bugs O cara tá aqui do meu lado, o cara tá aqui do meu lado, viado O Bugs ralou daqui, viado Viado, minha moto não tá aqui não, malvado Pudeu, viado Chegou 30, cara, que os cara vai me matar, velho Os cara... Os cara pegou minha moto Matei Os cara roubou minha moto, viado Eu matei um, vem aqui me ajudar Os cara aqui do short azul Acabou minha munição, acabou minha munição Eles dropou na rodovia Ah, viado Vai tomar no cu, velho Nossa, o cara é muito ruim, viado Morreu, seu duro, viado Filho da puta Morreu, seu pobre Fudido, seu lixo Bando de viado ruim Viado Viado, os cara pegou minha moto, viado Viado Basta o branco Basta o branco Matou ele? Loco tá pegando tudo Pegou todo mundo aqui Matou? Tudo Mano, tá louco, birutinha Botou fudando aqui, viado Todo mundo, velho Água, coberuchinha Nossa, vou pagar com o fundo Vai dar uma coisa Tira, tira a cor Boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, viado Deixe deter aí, biruto Mano, quebrou todo mundo, viado Quebrou todo mundo, viado Cadê o bitch? Cadê o bitch? O que que é isso? Morreu geral. Rapaziada, ajuda aqui, rapaziada. Ó, cana, você pega o corpo do Mitch aqui, ó. Esse aqui, esse aqui, ó, de capacete aqui, ó. Onde você pegou o GTR, irmão? Onde você pegou o GTR? Volta, volta, volta. Olha minha moto aí. Eu vou guardar a moto do Mitch. O que que é isso? Viado, na moral, rapaziada. Mano, os caras é muito ruim, viado. Os caras é muito ruim, viado. Tem sorte que a minha munição acabou, viado. Ó isso aqui, rapaziada. Chegou 30, cara, que os caras vão... Olha isso aqui, rapaziada. Os caras pegou minha moto. Nossa, muito ruim, viado. Muito ruim. Bando de duro. Ruim, falido. Lixo. Não troca com porra nenhuma. Tropa de falido, viado. Tropa de falido, rapaziada. Zero relevância no cenário, esses duros, viado. Tropa de falido, viado. Tropa de duro, velho. Tropa de duro. De pobre, de falido, velho. De pobre, velho. Não, os caras que é ruim, velho. Eu sou podre também, mas os caras é pior. Os caras que é ruim ou você que é bom demais, não? Os caras que é ruim mesmo. Eu sou ruim também, viado. Só que eu sou melhor que eles. Pega pra deslovar, pega pra deslovar. Pega, 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 pega. Bando de duro. Ruim. Tomou pau. Todo mundo foi pra merda, velho. Que pai que é você que tá... Mano, eu tenho a mira, né, viado? Aqui não é... Não é pouca bosta, velho. Bando de duro. Ruim. Pobre. Falido. Lixo. Tudo CLT, esse bando de viada aí. Tudo CLT, esses ruins. Tomou a pavor. Tomou a pavor no meio de todo mundo. Aqui no hospital. Vem me chutar. Tomou a pavor. Dropou na covardia ali. Tomou a pavor também. Morreu geral. Tudo bando de pau no cu e duro, filho. Duro. Tudo duro. Duro. Pobre. Ruim. Lixo. Se minhas balas não tivessem acabado, eu ainda tinha matado mais uns quatro ali, velho. Tava com dez munição só, velho. Não, piores do Brasil. Caralho, viado. Vamos deixar aqui de fora, viado? Porra é essa? É, quem não quer? É, pra virar sub tem que ser cartão, irmão. Nem agradece os cria? O que, ô? Ô, irmão. Acabou, acabou. Morreu mais dois aqui. Aí, aí, bando de duro, viado. Bando de duro, viado. O cara é muito ruim, viado. O cara é péssimo. Tem mais um carro aqui pra roubar. Tá, eu vou levar os caras lá, mas os caras é com... Vamos levar os caras. O que é isso? O que é nós? Os caras desolvam, mãe? Ô, Vini, tem mais caras... Só tá você nesse carro? Só tá eu, só tá eu, velho. Vou comprar uma corda aqui, velho. Você faz a chuca só de vez em quando. Viado, me tacaram na porta do HP aqui. Cagaram pra mim, viado. Que porra é essa? Já foi na favela, Cadorna? Já, mano. Eu achei massa que é a favela lá, velho. É ali perto do Zancudo, você fala? Perdo posto do Zancudo. Puxa, os caras correram pra polícia, viado. Que merda é essa? Os caras correram pro batalhão da polícia, viado. Lá dentro do QG da polícia? É, entrou aqui, entrou aqui, pelo outro lado, tá ligado? Não pelo portão, pelo aquele lado aqui na lateral. Entrada lateral do bagulho. Meu Deus, viado. Os caras correram pra delegacia, viado. Os caras correram pra delegacia, viado. Na frente do bagulho da polícia, Cadorna. Esse é o seu carro, Cadorna. É deles também? Pega esse... Nossa, ataca corpo. Carrega corpo morto dirigido pelo menos, sua retardada. Ih, lascou. Aí o FJ tomou no cu. Meu Deus do céu, que mina burra, mano. Coloca tudo aí, taque essa Urus dentro do rio, velho. Boa, taque essa Urus longe agora, velho. Dentro da água, fi. Nossa, o FJ vai fazer a boa, viado. Ele vai tacar dentro da água, bando de fracassado, velho. Nossa, tem que tacar na água, velho. Esses bando de fracassado, velho. Bebidinhas pra mim dá, cara. Hum, eu tô duro, hein. Opa, bom? E aí, e aí, bom? Bom. Lança um pratinhas aí pra mim? Lanço mesmo, só me passa a seguinte informação. Eu matei só dois. Seu passaporte, o que você está sentindo? Bom, então, mano, tomei uns Tyros. Ô, matei... Nossa, você tomou um Tyros? Eu matei só dois, eu tava só com 10 muni. Nossa, no peito aonde foi? Mano, nos peitos, velho. Você tem alergia com... Ô, moço. Tem, eita, oi. Você que tava desmanhado agora. Aham. Cuidado que a polícia chamou o reforço só pra te abordar, viu? Uou! Meu Deus! Se fosse você, eu tomava um chá. Tô zoando. Eu acho que eu vou embora, velho. Aqui eu vou tomar um chá permanente, velho. Eu vou embasar. Você tem alergia com medicamento? Tira o meu capacete. Ai! Calma aí. Não sei ainda, não. Pronto. Melhorou, melhorou. Qualquer? Você já viu a manhã do bequinho de Narnia, não? Aham. Pronto. Ah, tem alergia com medicamento ou não, né? Não, não, não. Tem um 15 anos e não consigo parar de fumar. O que devo fazer? Basta de fumar, velho. Fechou, irmão. É nóis. Vê as polícia, tá lá. Vê as polícia, tá lá. Vou vir lá, vou vir lá. Eu falo pra você. Ô, Visão, o que vocês estão fazendo? Gente, nós matamos uns 50 desses caras aí, velho. Eu só tinha 10 munição, velho. Não tinha munição no baú pra eu pegar, velho. Eu matei dois. Ô, é... A polícia tá reunindo quanta gente pra me enquadrar aqui no hospital, velho. O bagulho tá louco aqui. Ah, tá. Não, eu pensei que você tinha falado ver pessoalmente. Não, no Instagram eu já vi ela, velho. Tem não, Michelas. Tem não. Então tá só. Tem não. A não ser a hora que você for sair, né? Nossa, a hora de eu sair vai juntar 70. Eu tô correndo atrás de mim, velho. Você vai ver a bagaceira, velho. Helicóptero, navio, jet ski, viatura. Tudo atrás de mim, velho. Vai vir até jato. Você vai falar o corpo dos caras aqui, aonde? No pier, no pier. Saca tudo no pier, lá no mesmo lugar. Cuidado aí, depois. Tu tem corda? Tô sem corda. Tenho, eu tenho. Tem mais corpo aí? Um aqui, viado. E eu tô com o nome. Eu tô aqui no pier, peraí. Dá lá o que eu te mando aí. Os apartamentos lá. Ah lá, o meu preto era deles, não era? Ela tava, o Klebin. O Klebin tá aqui na minha cidade, velho. Teve evento aqui na minha cidade, aí eu tava aqui. Ou tá, não sei. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vem aqui no pier aqui, mano. Eu tô aqui com o carro. Tem alguém aí que precisa vir pegar um carro? Tem mais um carro aqui. Eu consigo isso. Eu tô HP aqui, velho. Alguém me busca pra me deixar lá pra eu pegar o carro? Pô, abre aqui, velho. Ela tá, ela tá. Ô, moleque, tá indo aí, Mitch? Ô, tô trancado aqui dentro, velho. Calma, eu destranco você, velho. Valeu, valeu. É nóis. É verdade. Nossa, ele é desvantagem. Pode trazer algum corpo aí no pier aqui? Senão nem pega. Tô indo, tô indo, acho. Tô indo? Tá. É... Quem mais quer ser? Eu tô indo, gente. Eu tô indo. Eu tô indo, gente. 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 Legenda Adriana Zanotto